Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Desculpa essa pressa, é que esse é um pedaço de live e tem aqui, por exemplo, nesse momento, dia 24 do 7 às 19h51, aqui 260 pessoas para ouvirem o que nós temos a dizer sobre Umbanda. O Marcelo Busato, que é um dos 300 de sexta-feira, que só quem vem e sabe o que está acontecendo nas lives de sexta-feira às 10h, Raul, para você, Marcelo, e ele me pediu há um bom tempo e colocou aqui, bastante enfático, entra na Umbanda por amor ou pela dor. Eu vou pegar esse pedaço porque eu não lembro muito bem o contexto que o Marcelo colocou. Então, assim, Marcelo, existem, teoricamente, duas formas. Mas tem algumas pessoas que dizem também, entrou pelo estudo. Mas algumas, vamos colocar essa clássica definição, essas clássicas portas que se tem para entrar na Umbanda. Amor e dor. Quem entra pelo amor e quem entra pela dor. Quem entra pela dor é aquele que tem um problema muito grave e, através desse problema grave, teve que buscar uma solução e essa solução se encontra dentro de um terreiro de Umbanda. Aquele que busca por amor é aquele que se encanta pelas entidades, pela Umbanda como um todo e, assim, acaba ingressando dentro da nossa religião. Essas portas de entrada são de acordo com a missão de cada um de nós. Eu, por exemplo, entrei pelo amor. Eu gostei, eu curti, eu me empolguei para conhecer, gostei e entrei. Não foi um grande problema que me levou até a Umbanda e pode ter solução ou pode não ter solução. Nenhuma dessas duas portas é melhor ou é pior. É simplesmente um dos caminhos que Deus coloca diante de nós para entrarmos na nossa religião. Portanto, se você entrou pela dor, se você entrou pelo amor, não tem importância nenhuma. Porque o dia de hoje é o que define o que faremos para o resto dos dias. Não importa como você entrou, não importa o que você fez com a sua entrada. Um grande abraço. Todo dia às 8 horas eu estou aqui. Pelo menos é um compromisso que eu estou fazendo do dia 24 de sete de 2020. Fique esperto nas minhas redes sociais sobre tudo o que eu posso e tudo o que eu faço, principalmente no maderdosimões.com.br. Fique esperto nas minhas redes sociais sobre tudo o que eu faço.